O Jesus, Pai do Senhor, crianças, Jesus, começar assim, ai Jesus, começar assim é um chacoalhar, né? Depois você anota a placa aí do caminhão, anota o chassi, porque só Jesus, amém? Você pode dar um glória aí, irmãos, enquanto eu me ajeito aqui, você pode dar um rodopio aí, ô Jesus, como é bom começar assim, né Pai? Ah Deus, uh, Jesus, nós estamos irmãos aqui nessa, começamos a série de mensagens semana passada, sobre o amor que transforma vidas, tem alguma vida aí transformada? Você pode levantar a mão, eu posso declarar isso também, irmãos, que a minha vida foi transformada, está sendo transformada a cada dia pelo Senhor, amém? Jesus, anota a placa, semana passada, nós, quem pregou a semana passada, vocês lembram ou não? A pastora Nádia, foi a pastora Nádia que pregou a semana passada? Ela era uma loira, a pastora Nádia não era loira, mas foi uma ruiva que pregou, não foi? Aí a pastora Nádia, então é a pastora Nádia. Eu acho que as mulheres tem alguma coisa a ver com transforma, gente, com Optimus Prime, Bobobi, porque eles se transformam, né? Ela não era loira, agora está ruim, mas dando glória a Deus, é a pandemia, Jesus. Semana que vem, então, Jesus, outra transformação. E ela dizia que esse amor que transforma as pessoas, ele transforma pessoas comuns em pessoas relevantes, né? Quem aqui era uma pessoa comum e se transforma em uma pessoa relevante? Quem era aquele improvável que Jesus alcançou? Tem algum improvável aí? Todos nós, né? Improváveis, que éramos pessoas comuns, mas que, de uma certa maneira, Jesus, então, vai, entra em nossas vidas e nos transforma. Para que a gente possa realizar o propósito que ele tem sobre as nossas vidas. Amém? E outra coisa interessante, que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, em relação aos discípulos. Se hoje, os discípulos de Jesus passassem, né? Tivessem que entrar num setor de RH de uma empresa, todos eles, irmãos, seriam reprovados. Segundo os critérios, né? Os critérios humanos, todos eles iam ser reprovados. Inclusive nós, sem Jesus também, se tivéssemos que entrar nessa fila do RH, também seríamos reprovados. Então, se a gente fizesse uma análise da personalidade e do comportamento de cada um deles, reprovação total. Segundo a análise de comportamento e segundo a análise de personalidade. Segundo essa ótica. Então, nós temos, assim, Pedro e João como sendo os mais queridinhos, né? Toda vez que você pergunta pra alguém, quem são os doze, sempre vai ter o nome de Pedro e João em primeiro lugar, né? Depois vem Tiago e aí depois, dali pra trás, você não lembra mais. Mas olha só, Pedro, que era um dos mais conhecidos, né? Dentro da sua personalidade, ele é aquele que mais colocou Jesus em situações complicadas. A última delas foi quando eles estavam ali no Getsemane e aí chega os sacerdotes juntamente com os soldados e aí Pedro tem aquela reação de uma pessoa tranquila e serena e arranca a orelha de Malco. Simplesmente assim. Esse era Pedro. Ele vai e... Ele puxa a espada e arranca a orelha de Malco, que era um soldado dos sacerdotes. E aí Jesus vai e conserta isso. Jesus vai, pega a orelha no chão e fala, Pedro, não é assim que faz. E vai e coloca a orelha de Malco no lugar e restaura. Esse era Pedro. Tem algum Pedro aqui hoje, Jesus? Quantos Pedros tem aqui hoje que precisam dessa transformação? Pedro fez isso. Uma das últimas ações de Pedro nesse sentido foi isso. Arrancar a orelha do irmão, né? Ô Jesus. O apóstolo do amor, João. O apóstolo do amor, João é conhecido como apóstolo do amor. E João, em uma situação, que eles estavam entrando numa cidade, como eles não foram muito bem recebidos nessa cidade, o apóstolo do amor pede que desça fogo do céu para consumir aquelas pessoas. Simplesmente porque eles não foram bem recebidos. O apóstolo do amor. Desce fogo, Jesus. Igual Elias. Desce o fogo e acaba com tudo. O apóstolo do amor. Então, olha só nessa fila de RH como estavam os apóstolos, né? Nessa fila como eles estavam e também como nós podemos também nos encontrar. Agora, segundo essa análise que eu estou fazendo de análise comportamental e dessa análise, irmãos, da personalidade, você sabia que de todos eles, Judas era o melhor? Judas, aquele que traiu Jesus, segundo essa ótica e segundo era o melhor. Sabe por quê? Porque Judas, ele era o mais dosado. Judas, ele era aquela pessoa que era mais sereno. Ele, então, nessa linha, ele era o primeiro, então. Ele poderia passar. Mas tinha algo nele, ele tinha uma falta gravíssima. Ele podia ser sereno, ele podia ser dosado, mas ele tinha uma falta gravíssima. E sabe qual era a falta que Judas tinha? Ele não era transparente. Judas não era transparente. Então, uma pessoa que não é transparente, ela acaba levando para o túmulo os seus conflitos. Amém? Uma pessoa que não é transparente, leva para o túmulo os seus conflitos. Então, nós entendemos que nós temos que ser o quê? Transparentes. Porque uma pessoa que não é transparente, ela se veste de um personagem. Também, a pastora Nádia já falou isso, quando pregou sobre esse personagem, que é esse que vocês estão vendo, é um personagem. A gente constrói um personagem para que as pessoas possam nos olhar através daquele personagem. Mas ele é um personagem. Então, uma pessoa que não é transparente, ela também acaba fazendo isso. Ela acaba criando um personagem para que as pessoas olhem ele através daquele personagem. mas ele não é verdadeiro. E também ele acaba dissimulando alguns conflitos. Então, em nome de Jesus, nós estamos começando já dessa forma hoje, Jesus já passou o caminhão em cima de nós aqui no louvor, mas é que a gente reflita, porque mais uma vez nós seremos confrontados com a palavra de Deus. Amém? Nós viemos aqui para ser confrontados, e é isso que a palavra de Deus faz conosco. Nós temos que ser o quê? Confrontados, irmãos. E outra coisa é que a diferença, então, de Judas para os outros, é que os outros, pelo menos, eles tinham uma sede de serem transformados. E segundo essa ótica, olha que interessante, eles tinham uma sede de serem transformados apesar dos seus sérios transtornos de personalidade. Segundo uma visão, segundo essa visão da psicologia, e eles tinham sérios transtornos psicológicos, sérios transtornos de personalidade. Isso aqui é apenas uma introdução, tá, gente? Para que a gente, então, possa começar, então, a palavra. Vocês podem dar um glória a Deus aí? Está tudo certo, tudo transparente, né? Deu para entender já, né? Glória a Deus que Deus não dá recado, Deus dá a mensagem completa. Amém? Amém? Então, eu quero que vocês abram agora sua Bíblia em João 12. E eu quero ler três versículos com vocês. Três versículos. Em João 12, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. E na tela está aparecendo assim, Judas não era transparente. Eita Deus, Judas não era transparente. Glória a Deus que temos aqui pessoas muito transparentes. Amém? Amém ou não? Então, vamos ler. Então, vamos ler. João 12, 1 ao 3, diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Diga, ressuscitara dos mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Até aqui. Amém? Eu já preguei, nesta passagem, sobre a adoração que esta mulher, que, no caso, que Maria fez, em relação ao Senhor. Mas hoje, o foco não é esse da palavra. O foco da palavra não é a adoração de que Maria fez, ungindo Jesus, neste lugar, nesse jantar. Não é esse o foco. E eu gosto muito de pregar. Toda vez que eu abro, nessa parte, eu falo, é aqui, eu vou por aqui. Mas, dessa vez, não é. Ainda bem que a gente segue a orientação do Espírito, né? Pelo impulso, a gente vai aqui, tenho certeza. Mas, não é. E onde está, então? Onde é o cerne, então, desta palavra? O cerne da palavra está justamente na reunião. Na casa, na mesa que eles estão. Este vai ser o cerne da nossa pregação. É a casa aonde eles estavam e na mesa aonde eles estavam. Esse é o cerne, então, desta pregação. Então, vamos lá. O que acontece? Esse contexto mostra que Jesus, ele é convidado, ele é convidado para estar nesta casa. O anfitrião desta casa é Simão. E ele é conhecido como Simão o Leproso. Nesta passagem de João XII, não está dizendo o nome do anfitrião. Mas, quando você olha essa passagem, também, pelo evangelho de Mateus. Mateus 26, 6. E também de Marcos 14, 3 ao 9. Você vai ter essa informação de que a casa que eles estavam era de Simão o Leproso. Esta é a informação. Simão o Leproso. Agora, o fato que eu quero destacar com vocês é de que todos que estavam ali naquela mesa, naquela mesa com Jesus, em algum ponto da sua vida, eles foram transformados. Eles tiveram um encontro com Jesus e eles foram, então, completamente transformados. Todas as pessoas que estavam naquela mesa, todas elas tinham um ponto em comum. Foram alcançados por Jesus. Assim como nós, um dia também fomos alcançados pelo Senhor. Amém? Assim como um dia, que aconteceu conosco também, estava acontecendo, aconteceu com aquelas pessoas que estavam na mesa com ele. E olha que interessante que a gente aprende, né? Nós temos aprendido muito nesses tempos de pandemia, né? Eu acho que, acho que não tenho certeza, é um desperdício. Nós temos todos esses, já está passando nos três meses, com tudo que está acontecendo no globo terrestre, e a gente não tirar nenhum ensinamento, nenhum fruto daquilo que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco através da pandemia, né? E é um desperdício total você conversar com alguém hoje e a pessoa falar, não aprendi nada, não estou aprendendo nada. Assim, é palpável aquilo que Deus está fazendo no globo terrestre, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, é palpável, gente, o que Deus está fazendo através disso. E uma das coisas que eu vejo, que é a restauração da mesa no nosso lar. Está acontecendo, se você ainda não percebeu, uma restauração na mesa. Por quê? Porque é na mesa que nós construímos relacionamentos mais fortes e sadinhos. É na mesa. E nós tínhamos perdido isso. Posso falar isso? De casa. Porque é lá na mesa, quando nós estamos com os nossos familiares, e agora está tendo muito tempo para estar na mesa. Antes, cada um está num lugar, um horário diferente, mas, hoje, com essa pandemia, nós temos, então, Deus está restaurando a nossa mesa. E mesa significa altar. E mesa significa estarmos ali relacionando um com os outros, e ali construindo esses sentimentos, ali construindo isso, algo sadio para nós, e algo que é muito o quê? Denéfico para as nossas vidas, para os nossos filhos. Porque ali na mesa que a gente conversa, ali na mesa a gente começa a saber de coisas que eu não estava nem sabendo. Mas é ali que a gente tem o quê? Comunhão. E a gente também aprende, na mesa, aquilo que a gente era, muitas vezes, hipócrita também. Porque, o que é o hipócrita? O hipócrita é aquela pessoa que cobra às pessoas aquilo que ele não faz. Este é o hipócrita. e a gente vê Jesus muitas vezes falando isso para as pessoas, hipócritas. Vocês, religiosos, cobram das pessoas muita coisa, mas vocês não fazem absolutamente nada. Vocês cobram, mas não fazem. Este é o hipócrita. E é por isso que nós estamos aprendendo muito com esta pandemia, justamente nesta restauração da mesa. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer com vocês é que na mesa, na mesa com Jesus, como essas pessoas estão ali naquela mesa, naquela casa, na casa de Simão Leproso, na mesa com Jesus, todos nós nos transformamos em ex. Ex alguma coisa. Quando estamos na mesa com Jesus, somos ex. eu posso ver aqui muitos, eu sou um ex. Se eu olhar hoje para a minha vida, eu posso dizer eu sou um ex. Ex o quê? Tanta coisa. Mas uma coisa que era mais emblemática na minha vida é porque eu era espírita. Então, eu era um ex macumbeiro. Porque eu circulei pelo meio espírita, de todas as, baixo, em cima, médio, alto, como todo mundo classifica, mas então eu era o quê? Um ex-macumbeiro. Então, quando eu entrei na mesa, quando eu estive na mesa com Jesus, no meu primeiro encontro com Jesus, Jesus me tirou isso. Você agora não é mais um macumbeiro, você é ex-macumbeiro. Então, essa é uma característica de que aquela pessoa que está na mesa com Jesus, que tem um encontro com Jesus verdadeiro, aí, nós temos que colocar isso, é verdadeiro, então, você se transforma num ex. Quantos ex nós temos aqui? Eis o quê? O que a gente pode dizer? Eis bêbado? Eis idólatra? Eis alguma coisa? Nós deixamos para trás quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Aquelas pessoas, elas tinham uma vida pregressa e um ponto em comum e isso foi alterado com o encontro com Cristo. Elas tinham um ponto em comum todas elas, mas no encontro com Cristo, isso foi alterado em suas vidas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Significa dizer que eles, o destino deles foi alterado. O nosso destino também foi alterado no encontro com Cristo. O destino foi alterado. aquilo que era a morte se transforma em vidas. Isso para nós mostra que nós sentimos vergonha disso, daquilo que fomos um dia lá atrás e nós não queremos mais voltar. É por isso que a gente segue pelo caminho que é Cristo. Mas quando lembramos lá atrás daquilo que fizemos, a gente vai dizer eu era um ex. Ex tanta coisa, né? Se eu nomear vocês aqui hoje achar lá, fulano, o que você era, né? E a pessoa vai dizer cada um de nós pode dizer olha, eu era ex isso, eu era ex aquilo, eu era assim por diante. E é isso que eu quero estudar essa manhã com vocês, justamente como a gente sabe que nós estamos nessa série de um amor que transforma vidas, eu quero mostrar para vocês através da vida dessas pessoas que estavam naquela mesa o que Jesus fez com elas e o que ela, que ex eles eram. Enquanto eu estiver ministrando, irmãos, você vai, o Espírito Santo vai estar te lembrando do ex que você era, mas também te lembrando que você foi um ex, mas que você pode estar querendo ainda resgatar esse ex. a palavra tem esse poder, porque muitas vezes você diz, ah, eu não sou mais, mas gente, durante essa pandemia, tem muita gente que era ex alguma coisa e parece que está voltando, infelizmente, infelizmente tem muito ex que está voltando a ser o que era, exatamente, é isso que nós estamos também aprendendo nessa pandemia, é justamente isso, e a gente fala isso com tristeza no coração, porque a gente sabe que nós sendo alcançados por Cristo, aí é só céu para nós, mas muitas pessoas estão querendo ficar na terra e até mesmo no inferno, porque em algum momento da sua vida perderam esse contato com Cristo, e isto é muito triste, então vamos lá, eu quero falar com vocês sobre cada vida que estava naquela mesa com Cristo, e como falei para vocês, no começo, esse é o cerne da pregação, falar sobre as pessoas que estavam na mesa com Cristo, nesta casa, o primeiro é Simão, já disse para vocês, Simão era o anfitrião da casa, Simão é aquele que convida Jesus para estar com ele à mesa, e a Bíblia diz lá em Mateus, em Marcos, que Simão, ele era conhecido como Simão o leproso, agora, ele foi, Simão foi curado por Jesus, mas ficou o que? O estigma, ficou o apelido, como assim, pastor? Olha, é muito comum você falar de alguém, e você fala assim, fulano, eu fui lá na casa do Simão, aí a pessoa fala, mas qual o Simão? Ah, o Simão, o três dedos, ah não, o Simão, o cabeça de bater bife, ah, o Simão estranho, ah, Simão esquisito, esse Simão ficou com o estigma de que? De leproso, ah, o Simão, vou aonde? Na casa do Simão, Simão qual? Ah, o leproso, mas ele fora curado, até porque se ele ainda fosse leproso, eles não poderiam estar na mesa com ele, ele foi curado, então ele é um ex o que? Ex leproso, Jesus está à mesa com o ex leproso, e lepra na Bíblia significa o que? Pecado, maldição, impureza, então, muito provavelmente você que está aqui, ou você que está nos assistindo pela live, ou você que está também nos ouvindo pelo seu Walkman, pode ser que tenha pessoas ouvindo a gente pelo seu Walkman, né? com a sua fita cassete, alguns jovens, né? Que nem sabem o que eu falei agora, né? Então, você que está ouvindo, e você que está vendo, você também pode ser um leproso, mas a palavra está te alcançando, e te levando para a mesa com Jesus, para se transformar num ex, ex alguma coisa, ex leproso, então, Simão, ele era o que? Ex leproso, coloquei também os discípulos, porque os discípulos também estavam nesse jantar, nesta casa, e ali os discípulos, você tem ali ex-pescadores, você tem ex-corrupto, no caso de Mateus, e assim vai, então, tem muitos discípulos ali que também deixaram, foram deixando esse ex, esse ex para trás, e aí nós temos Marta, nós temos Maria nesta mesa, nesta casa, e também nós temos Lázaro, Marta e Maria, nós podemos dizer que eram ex o que? Desesperançadas, elas eram o que? Ex pessoas que estavam desiludidas, desesperadas, porque quando a gente, se você virar uma página de João 12, você for para João 11, você vai ver então, a história da ressurreição de Lázaro, e qual é a história da ressurreição de Lázaro? Lázaro, ele está doente, então Marta e Maria o que fazem? Lázaro está doente, vou chamar o nosso amigo Jesus, porque nesse texto de João 11, ali fala que Jesus ele era amigo, e amigo significa intimidade, ele era amigo dos três, de Marta, de Maria e de Lázaro, ele era amigo, e além de ser amigo dos três, Jesus também os amava, essa informação também lá está em João 11, Jesus amava os três, então, olha a situação, Marta e Maria, então, mandam mensageiros ir até Jesus, falar, Jesus, vem aqui nos socorrer, porque tu és o nosso socorro, Lázaro está doente, a esperança de Marta e Maria era quem? Era Jesus, mas, o mensageiro volta com a informação de que Jesus, primeiro, não está com ele, então, ele não trouxe Jesus com ele, e ele também diz, olha, Jesus, assim, aparentemente, parece que não deu muita, não deu muita bola para vocês, porque Jesus ainda continuou mais dois dias onde ele estava, então, Marta, quando recebe a notícia, é uma pessoa que estava o que? Desesperada, então, Marta estava desesperada, e Marta já começou a ficar o que? Desesperançada, porque aquele que para ela era o salvador, não veio, não trouxe a resposta que ela queria, e do jeito que ela queria, esta é a história, Maria, a mesma coisa, irmã de Marta, também está vivendo essa mesma situação, e, e ainda, ela era ex-endemoniada, porque Jesus, ela expulsa demônios de Maria, então, Maria ainda, além de ser desesperançada, e também uma pessoa que era desesperançada, e também era uma pessoa que estava desesperada, ela também era curada, era liberta de demônios, Jesus fala para eles assim, para os discípulos, isso aí não é para a morte, isso aí é para a glória, é para a glória de Deus, e Jesus, então, vai e chega na aldeia onde eles estavam, quatro dias depois, e Marta chega, então, para Jesus e fala, Senhor, já, Lázaro está morto, ele já foi enterrado, já fazem quatro dias, significa, ah, Senhor, o Senhor chegou atrasado, fiz o pedido, mas, o Senhor não atendeu, e a gente sabe que, quando Jesus chega no lugar, Ele fala para eles, me levem até o túmulo, então, Jesus vai e ressuscita Lázaro, não foi no tempo delas, não foi da maneira delas, mas, Jesus vai e ressuscita Lázaro, olha aqui, Marta, era ex-desesperada, o desespero foi embora, ela era uma ex-desesperançada, pode ser que tenha pessoas hoje aqui, nos ouvindo, e nos vendo, que estejam nessa situação, de falta de esperança, e também, de desespero, mas, essa palavra é para você, que está nesta situação, de que Jesus pode transformar pessoas desesperadas, em pessoas agora calmas e tranquilas, pessoas que estão desesperançadas, que há uma esperança de vida, sempre há o socorro bem presente do Senhor, na sua vida, em nome de Jesus, amém? E aí, Lázaro, né gente? Lázaro, o que a gente pode dizer de Lázaro, eis o que? Defunto, Lázaro é um ex-defunto, no versículo 9, de João 12, vai nos dar uma informação muito interessante, a esse respeito, e o que está dizendo lá, é que, muitas pessoas, ao saberem, e ouvirem, que Jesus estava naquela casa, com Lázaro, foram até também essa casa, e muitos foram, não por causa de Jesus, mas foram para ver Lázaro, o ex-defunto, quem não iria, irmãos? Você imagina? Pessoa chega para Lázaro e fala, Lázaro, eu vim te ver, como assim? Olha, eu fui no seu enterro, Lázaro, eu segurei na alça do caixão, eu te enterrei, eu joguei terra sobre você, e agora você está aqui, na mesa, com Jesus, então Lázaro, ele foi o que? Ele era um ex-defunto, porque Jesus ressuscita, e quantas coisas, em nossas vidas, precisam, serem ressuscitadas, quantas coisas, também no meio da pandemia, se perderam, a esperança, uma delas, e quantas coisas, podem ser, a partir deste momento, serem renovadas, restauradas, em nossas vidas, daquilo que se perdeu, e nós estamos tendo, uma grande chance, do Senhor, para que tudo isso, seja colocado em ordem, para que a nossa casa, seja colocada em ordem, em todos os aspectos, seja espiritual, emocional, físico, financeiro, tudo deve ser colocado, em ordem, no meio de tanto, caos, no meio de, tanta desesperança, aqueles que sabem, em quem, tem crido, sabem muito bem, aquilo que eu estou falando, aquilo que nós, estamos vivendo, porque, nós também, vivemos muitos momentos, difíceis, mas sempre olhando, para o alto, sempre olhando, para a cruz, o que nós sabemos, é que de lá, vem o nosso socorro, e o socorro, bem presente, e muitas vezes, o socorro acontece, igual no caso, de Marta e Maria, que não foi na hora, não foi, instantâneo, da mesma forma, que pediu, já, puf, aconteceu, há um processo, há um processo, que nós temos que passar, mas aqueles, que estão firmes na fé, que estão firmes, nessa esperança, nesse amor, que transforma, sabe que vai acontecer, porque no céu, já aconteceu, e para acontecer, na terra, é questão de tempo, acontece, na hora, na hora certa, e não na nossa hora, essa é que é a grande verdade, realidade, então estamos aprendendo, muito com isso, muito, e vamos aprender, muito mais, aqueles que estão, que abertos, para aprender, aqueles que estão, querendo aprender, porque senão, a coisa não vai ficar, muito, boa, para essas pessoas, posso ouvir um amém, querido? Então irmãos, nós podemos então, entender que, se alguém se assenta, com Jesus, que alguém se assenta, na mesa com ele, está prestes, a se tornar um ex, ex alguma coisa, vai ser, você vai ser, então há um processo, que começa, na nossa vida, há um processo, quando sentamos, e estamos, nesse encontro, com Cristo, outra coisa, que, que eu quero falar, com vocês, é que, não há pecado, que resista, a esse trabalhar, do Senhor, não tem pecado, que resista, quando uma pessoa, está na mesa, com Cristo, e está nesse, encontro com Cristo, por pior, que a pessoa seja, por pior, que ela fez, na sua vida, nada disso, vai impedir, que Jesus, transforme, essa vida, nada, não é dureza, de coração, que tem pessoas, que são duras, de coração, você prega, você ora, e você vê, que ali, aparentemente, não está acontecendo, nada, eu sempre lembro, de uma pessoa, que a gente, toda vez, que a gente, vai na Bahia, que a gente, faz essa obra, missionária lá, sempre a gente, ora por uma pessoa, e você olha, o semblante, dessa pessoa, você vê, que a pessoa, ela é dura, ela é dura, assim, no físico, e no olhar, que você, ora, por aquela pessoa, e você, ora, por outras pessoas, você vê, as pessoas, que estão recebendo, uma palavra, que estão recebendo, uma oração, mas, essa pessoa, ela é emblemática, porque você vê, que ela fica ali, parada, dura, com os olhos abertos, e pelo olhar, você já entende, o recado dela, ela, tipo, falar assim, não estou recebendo, nada, e mesmo assim, a gente ainda continua, toda vez que a gente vai, a gente, faz a mesma coisa, prega as mesmas coisas, porque, tudo que a gente, tem que pregar, ela vai perguntar, de novo, a mesma coisa, a gente vai falar, a mesma coisa, e você vê o semblante, assim, duro, incrédula, mas, eu quero dizer para você, que mesmo que você conheça, pessoas assim, que são duras, que são incrédulas, até essas pessoas, não resistem, a essa transformação, do amor de Jesus, até mesmo essas, que para nós, é fácil, né, você falar com alguém, a pessoa, começa a chorar, se derreter, ai que lindo, e as vezes, pode até ser uma máscara, também, pode ser até um personagem, né, as vezes a pessoa, ai, eu começo a chorar, e as vezes, também pode ser um personagem, que ela criou, então, não é pela, aparência, mas o Senhor, conhece o coração, o Senhor sabe a intenção, de cada um, então, não existe dureza, de coração, não tem, marido duro, não tem demônio, não tem demônio, que segure, uma pessoa, que está na mesa, com Cristo, uma pessoa, que tem esse encontro, real com Cristo, não tem demônio, que segure, e eu posso falar isso, claramente para vocês, porque os lugares, que eu frequentava, era demônio, puro, e Jesus, me resgata, de lá, e não foi, porque uma pessoa, chegou lá, e falou, eis que te digo, abri um clarão aqui, e agora você, vai sair desse lugar, foi um processo, na minha vida, um encontro mesmo, com Cristo, e ai, eu pude sair, desses lugares, de trevas, pela palavra, pelo encontro, com o Senhor, então, eu quero dizer para vocês, e agora a gente vai, para o final, de que, quando Jesus, ele entra no circuito, quando Jesus, entra no páreo, para resgatar, uma vida, ai, vai, acontecer algo, tremendo, nessa vida, e quando Jesus, ele entra, para restaurar um homem, ele põe o valente, para correr, e é exatamente isso, quando ele entra, na vida de um homem, é para que, é para fazer o valente, correr, isso está escrito, sabe aonde, em Lucas 11, que está, aí na tela, Lucas 11, e eu quero ler, com vocês, o versículo, 21, e o versículo, 22, olha o que diz, Lucas 11, 21, e 22, quando o valente, bem armado, guarda, sua própria casa, ficam, em segurança, todos, os seus, bens, sobrevindo, porém, aí tem um porém, aí tem um mais, tem uma vírgula, um mais valente, quem é o mais valente? Jesus, vindo porém, um mais valente, do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura, e, em quem confia, em que confiava, e lhe divide, os, despojos, quando Jesus, entra no circuito, quando Jesus, entra, na vida de alguém, é porque ele, é mais valente, do que aquele, que habitava, em nossas vidas, ou na vida desta pessoa, na vida dessa pessoa, tinha um valente, que comandava, na vida daquela pessoa, que tinha o coração duro, na vida daquela pessoa, que era incrédula, havia um valente, e este valente, ele dominava essa vida, e não deixava, que essa pessoa, tivesse esse encontro, mas há um momento, irmãos, muitas vezes, pelas orações, muitas vezes, pela insistência, daqueles, que estão ali, intercedendo, entra, então, o valente, o mais valente, do que aquele, que é o próprio Jesus, e quando ele entra, acabou, aí não tem, churumela, aí, acabou, essa pessoa, vai ser transformada, em um ex, em nome, de Jesus, então, permita, permita, que Jesus, trabalhe, dê espaço, dá espaço, para ele, é só dar espaço, essa pandemia, nós temos muito tempo, para Jesus, dar espaço, né gente, quem diz, que não tem tempo, na pandemia, Jesus, é só dar abertura, eu quero dizer, que se você, assentar a mesa, com ele, você sabe, que eis, você precisa deixar, quando você, tem esse encontro, com Jesus, você já sabe, o que você, vai deixar para trás, e que eis, é necessário, deixar, e eu, encerro, essa mensagem, dizendo, que, assim como aconteceu, com aquela mulher, de João 4, aquela mulher, samaritana, que ela está, naquele poço, e Jesus, diz assim, para ela, se você, beber da água, da água, que eu tenho, para te oferecer, rios, de águas vivas, vão fluir, do seu, ventre, quando nós, temos esse encontro, com Jesus, nós sabemos, que isso, vai acontecer, conosco, rios, de águas vivas, vão jorrar, do nosso, ventre, e esses, rios, vão jorrar, vão nos levar, para a vida, eterna, aquilo, que flui, de nós, através de Cristo, e vai jorrando, vai nos levando, para a vida, eterna, assim, acontece, com aqueles, que estão, na mesa, com Cristo, assim, aconteceu, com aquelas pessoas, que estavam, na casa, de Simão, leproso, na verdade, ele era, ex-leproso, mas, ficou o apelido, naquela casa, aquelas pessoas, que se assentaram, na mesa, com Cristo, todas, se transformaram, em, eis, alguma, coisa, e Jesus, que é o amor, que é o amor, que transforma, fez isso, na vida, de cada um, daqueles, cada um, daqueles, foi transformado, e alcançado, com Jesus, assim, como, nós, nós, estamos aqui, hoje, porque, tivemos, esse encontro, e, precisamos, desse encontro, muitas, vezes, mais, porque, tem gente, que se encontra, uma vez, com Cristo, depois, deixa Cristo, de lado, e, vai, querer, fazer, outros, encontros, mas, o maior, e, melhor, encontro, para mim, e, para a sua vida, é, o encontro, com Cristo, é, estar nessa mesa, com ele, como, eu digo, estar, na mesa, com os nossos, parentes, é, saudável, e, transforma, com os nossos sentimentos, mais fortes, mais sadios, relacionamentos, mais fortes, mais sadios, agora, imagina, na mesa, com Cristo, o que não acontece, então, em nome de Jesus, eu declaro, que na sua casa, você terá, esta mesa, neste momento, com seus familiares, e, também, juntamente, com Cristo, feche, teus olhos, quero orar, com vocês, Pai, em nome de Jesus, esta, Senhor, foi a palavra, que o Senhor, incumbiu, de que eu trouxesse, para a tua igreja, para a tua casa, Senhor, nós sabemos, que naquela casa, o Senhor, estava ali, com tantas pessoas, e essas pessoas, Senhor, de alguma forma, foram alcançadas, por ti, tiveram, Pai, o seu destino, alterado, porque tiveram, encontro contigo, se transformaram, em ex, ex, alguma coisa, Senhor, nós sabemos, o ex, que nós, fomos, um dia, e sabemos, também, que muitos ex, podem estar, voltando em nossas vidas, e nós não queremos isso, nós repreendemos isso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, que, através da tua palavra, Senhor, muitos corações, que estão endurecidos, muitos corações, meu Pai, que estão incrédulos, ainda, com toda essa situação, podem ser alcançados, por ti, porque, quando o Senhor, entra na parada, quando o Senhor, entra no circuito, não tem demônio, não tem valente, que possa resistir, Senhor, porque a tua palavra, diz, que há um valente, maior e melhor, do que esse, que o nome dele, é Jesus Cristo, que entra nesse circuito, e que quebra, e destrói, toda resistência, por isso, a nossa oração, nesta noite, nesta manhã, Pai, é para que, toda resistência, seja quebrada, destruída, agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra, todo o sofisma, na mente, toda a cauterização, na mente, do teu povo, Senhor, Pai querido, que muitas vezes, acabou perdendo, a esperança, que acabou, de alguma forma, Senhor, estando, mais desesperado, do que crendo, eu quero profetizar, essas vidas, Senhor, que elas possam, crer em ti, cada vez mais, que a fé, seja restaurada, que a esperança, seja restaurada, em nome de Jesus, assim como o Senhor, fez com Marta, assim como o Senhor, fez com Maria, Senhor, ora, desesperada, hora, desesperançada, Senhor, mas o Senhor, colocou tudo, no lugar, coloca, tudo no lugar, na vida, do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, te agradecer, porque, cremos, na restauração, da mesa, cremos, na restauração, dos lares, Pai, em nome de Jesus, e nós sabemos, que o Senhor, está nos ensinando, muitas coisas, nesse tempo, e vamos aprender, muito mais, desde que, nós, desejamos, desde que, o nosso coração, se abra, Senhor, nós abrimos, o nosso coração, Senhor, para que o Senhor, trabalhe, para que o Senhor, continue, Senhor, essa grande obra, em nossas vidas, em nome de Jesus, Amém. Amém.